2015, qual que... 2015 ainda não tinha, né, tipo, final... Demorou a ter um grande evento de final do primeiro split? Nem tinha? Ah, porque não... Tinha, tinha antes. É porque antes não tinham splits. Antigamente tinham fases, né? Quando era BGL Battle, essas coisas. Não, mas mesmo em 2015? 2015 teve. 2015 foi no estúdio, né? Mas demorou a ter evento... Não, 2015 foi Floripa, porra. A primeira split? Sim. Foi a primeira final. E você que narrou a primeira final? Aham, exatamente. Foi a primeira final da história. E a primeira presencial. Primeira presencial. E como é que foi disso aí? Cara, é isso. Foi tendo, né, o campeonato... E aí foi chegando o momento, né? Teve um problema... Interno, que não vem ao caso falar. Mas um problema envolvendo... Ego. Assim... Tá, normal. Um problema envolvendo o ego. E aí... A escala que a gente sabia muito tempo antes... Começou a vir em cima da hora. Na escala de narração. Quem faz tal jogo. Tá, porque... Lembrando que em 2015 a gente fazia LCS também. Junto. A gente fazia o CBLOL. Terminava o CBLOL, a gente dizia... A gente volta em um minuto com o LCS. Cortava, rodava uma vinheta, LCS. Caralho, eu não lembrava disso não, mano. A gente fazia LCS também. Então assim, a gente entrava no estúdio 10 da manhã, saia do estúdio dias 1 da manhã. Do outro dia. Caralho, que treta, mano. É. E é isso. E... Lógico. Tá falando o Diego? Porque assim, tem diferença da audiência de jogos, por exemplo, da PEN... Com certeza. Pro de um time que termina... Um time mais novo, um time menos tradicional. A Dexterity lá atrás. Não é verdade? Sim. Um PEN Candy na época que era o Ultimate jogo. O que eu imagino era isso. Devia ter uma briga entre... Briga não. Nunca houve briga. Não, mas uma disputa pra ver quem fazia os jogos dos times de maior torcida. Certo? Era isso? Um pouco. Um pouco isso. Mas nunca houve disputa. O que aconteceu foi com uma pessoa em específico, que eu não vou falar quem foi, que não estava muito satisfeita com essa rotação. Ou com a ausência dessa rotação, na verdade. E aí foi chegando... Isso foi deixado claro, né? Do jeito ruim. E aí a Riot, que estava soltando a escala pra gente sempre bem antecedente, começou a suavizar em cima da hora pra não ter esse problema. Pra não reclamar. Não ter tempo de brigar. Exatamente. É aquele famoso... Um viu, tomou-lhe. Exatamente. Aí foi chegando ali, quartas de final, a gente ficou... E aí, quem vai fazer a final? Pá, aquele medo do céu. E na minha cabeça estava tipo assim, velho, eu estou muito bem. Eu sei que eu estou muito bem. Só que, tipo, tem o Autoboco que, tipo, porra, é o Autoboco, né? Fez todas as finais da história. E aí chegou... Depois da semifinal, o Thiago fez uma reunião com a gente e falou, ó... O chefe vai narrar a final lá em Florianópolis. O Tichinho vai comentar, o Melão vai analisar. E vai o Dócio. Cara, eu fiquei muito feliz. Em choque. Assim, porque eu não esperava. Porque por mais que eu estivesse muito confiante da minha narração naquele ano... Era o Autoboco. O Autoboco tem uma história. Era o Autoboco. Tem uma puta história, pá. Um bom, um grande narrador também. E aí, só que eu fiquei muito surpreso. Eu fiquei, caralho, que foda. Só que ele já tinha avisado pra gente que ia rotacionar, né? Ia ser uma final de cada. E aí, com isso, eu fiquei, tipo, assim, não, porra. Final de segundo split era o Autoboco, mas na minha cabeça, tipo, assim, nada mais justo. O cara veio antes de mim, parará. Só que eu fiquei muito emocionado. Só pelo fato de eu, tipo, poder fazer uma no ano, eu já tava muito emocionado. E aí foi muito foda, pá. A gente foi pra Floripa, viajou. Foi a primeira final. A única que a equipe inteira não viajou, né? Porque a Riot depois percebeu que, tipo, fez uma jogada muito arriscada. Porque vai que eu fico doente. Tá ligado? Quem narra. Então, a partir da próxima viagem, todo mundo começou a viajar até que não ia trabalhar no final. Mas foi a primeira e única final que viajou só a equipe que ia fazer. Até porque, puta sacanagem, assim que terminou o CBLOL, entrou o Toboco, o Pepo, o GSTV, pra fazer a final DLCS. Então, tipo, tava todo mundo na comemoração do caralho do CBLOL. Eles, inclusive, a gente tinha que baixar um pouco pra ir pra final DLCS, tá ligado? Então, tipo, porra, sacanagem. Os caras deviam estar lá comemorando com a gente. Então, porra, mas foi uma viagem, primeiro, que foi uma viagem muito da hora. Aconteceu muita coisa legal. Mas também muita coisa caótica que é, tipo, assim, são inomináveis no cenário. Até hoje são segredos muito bem guardados porque foi... Mas que tipo, de festa, de farra? De festa. De merda feita? De festa, de merda. De festa e de merda. Assim, tipo... Nossa, mas muita, muita, assim, tipo... Porque foi a primeira, tá ligado? Sim. Foi a primeira final. Imagina que até os jogadores estavam num momento de... Meu Deus! Tudo! Nossa, mas foi louco. Foi louco, 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 louco. Foi muito louco. Se pediu todo mundo. Essa final foi o que aí? Foi NTZ Cage. Cage favoritíssima. Favoritíssima com Emperor Daydream. Dois coreanos. Aí os caras estavam macetando durante o CBLOL. Chegou lá, favoritaça. Levou um 3x0 da NTZ. Ixi! Coisa linda. Levou um 3x0. Tipo, e aí os caras desminuíram da NTZ. Tipo, porra, tudo promessa ali. Chegaram raipadaços lá. Tipo, é campeão. A festa. Nossa, a festa após encerramento. Louca. Louca do louco. Beleza. Que é isso? Veio a breja depois. Certeza que o Rubinho tava assistindo. Não, eu só perguntei da cerveja. Porque o Rubinho, quando... Eu tinha falado com ele de mandar o Rango. Ele falou, não, vou mandar uma IPA, que tem umas IPA foda. Por sinal... É IPA. Bela lata, mano. Bela lata, pois é. Uma New England IPA. Da Zev. Braba. Caralho, que lata foda. É, né? Aqui, ó. Não sei se ele tá conseguindo focar aí. Da N-E-IPA. New England IPA. Não, vai na caneca, porque... Cara, e aí... Como eu tô falando mesmo? Ah, tá. E aí, porra. Puta festão do caralho também, do festa após. Todo mundo tipo, ai, caralho, deu certo. Emocionado. Floripa, que é uma cidade louca, né, mano? Floripa. Nossa, foi louco. Nessa época eu bebi ainda, né? E aí, eu bebi pra caralho. Assim como todo mundo. Todo mundo serve de lá. Triloco. Triloco. Só que eu tinha que narrar a final da LCS no outro. Bom dia. LCS América do Norte. Meu amigo. Eu vim no avião alucinando. Todo mundo. Tipo, eu... Só o Tixinha não tinha bebido, porque o Tixinha não foi pra festa. O Tixinha ficou no hotel. Ele tava começando a namorar Nicole, nanã, e quis fazer a média. Que bom menino, né? Ficou no hotel. O Tixinha é bom menino. Ele tem cara de bom menino, cara. É de Santos, é isso. De Santos só tem bom menino. Ele falou, vou fazer a média com a Futura aqui. Não tava nem namorando, na verdade. Tão só ficando. Só que ele quis dar uma quietadinha no faixa e ficou no hotel. Mais um brinde aí. Agora, com cervejinha. Double caneca. Double caneca. Aí, o Tixinha ficou no hotel. Eu rachei. Dócio rachou. Melão rachou. Todo mundo rachou de cachaça. Chegou no outro dia, meu amigo. Eu não conseguia andar em linha reta. Porque, tipo assim, acabou o evento. Tipo, de madrugada, de manhã. E a gente tinha que viajar de manhã. Afinal, era meio dia. Meu amigo, eu cheguei. E aí... Eu, o melão, mal. Dócio, mal. A gente foi pra casa. Tomei uma ducha fria. Tipo, congelante. Fomos pro estúdio. Fudido ainda. Acho que não dá pra achar essa transmissão. E aí, chegando as pessoas, eu falo assim. Velho, eu não vou falar. Eu vou passar tudo pra você, Tixinha. Porque você tá sóbrio. Porque quem ia fazer a final era eu, Tixinha e o melão. Aí, ficava todas as vezes que passava. Qualquer palavra pra gente. Eu passava pro Tixinha. O Tixinha devolvia pro melão. Devolvia pro Tixinha. Eu e o melão falamos pouquíssimo. Porque a gente tava de uma ressaca. E tava quase bêbado ainda. Chegamos muito mal lá. Mas, velho, foi muito louco. Essa final de Floripa foi histórica. Foi a primeira. Foi do caralho. Então, assim, foi um evento que foi muito especial pra mim. Como eu falo em vários lugares. Top 3 eventos presenciais que você já fez. Floripa, porque foi a primeira final pra mim. A final do Mundial de 2016. Porque foi a primeira e única vez que uma equipe brasileira de transmissão foi fazer em loco a final do Mundial. A gente nunca mais voltou pra final depois daquilo. Foi lá no Staples Center. Tipo, palco do esporte internacional. Casa do Lakers. Casa lá do Kings. Então, foi muito especial. Esse é o meu top 1. Disparado, assim, é o top 1. E, cara, difícil pegar a final de 2016 ou 2018 do brasileiro. 2016, pra mim, foi a melhor final que a gente já fez. De segunda etapa. No Ibirapuera. Pra mim, foi a melhor final que a gente já fez. Entretanto, a final de 2018 foi muito foda por causa do Emicida. E ele ter colocado o meu bordão na música, tá ligado? Foi da louca. Mas vou colocar 2016. 2016 foi a nossa melhor final até hoje. E ele ter colocado o meu bordão na música, tá ligado para a gente já fez.